Música Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na Arca de Noé Olha meu amor, o final da odisseia terrestre Somadão você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva, me abraça pelo espaço de um instante Eva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controle em botões antiatômicos Olha meu amor O final da odisseia terrestre Somadão e você será Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, leva, me abraça pelo espaço de um instante, leva, me envolve com teu corpo e me dá A força pra viver, pra viver A força pra viver, pra viver